Vamos fazer um rolêzinho aqui em São Paulo, noturno. Tem várias modificações para a gente chegar até esse padrão aqui no X-Play 12. Uma delas é o Sim Heaven, que é o que a gente está usando para poder colocar essas edificações, que ficaram bem fraquinhas no X-Play 12. Algumas modificações de luzes noturnas também, para poder colocar um pouco mais de tráfego e também iluminação noturna em si ficar um pouco melhorada. Então a região do Campo de Marte, vamos ver a região da Avenida Paulista. Colocar um pouquinho mais de potência que o meia-meia tem de sobra. Lá no fundo ali, já o aeroporto de Congonhas, a iluminação acaba ficando com esses reflexos ali embaixo de dar às vezes uma movimentada, mas é porque os carros acabam iluminando com uma distância muito longa quando está com esse preset aqui, e aí às vezes a iluminação passa nos prédios, está vendo? Aí fica dando esse efeito de movimentação, como se tivesse alguma coisa de iluminação batendo nos prédios mesmo. Aqui é aquela antena no começo da Avenida Paulista. E aí toda a extensão dela. Aqui à esquerda agora. Toda a Paulista aqui embaixo, mais a antena. E a região de Congonhas lá na frente. Legal, né? Uma melhorada significativa aqui nas considerações. Bora dar uma abusada? Coletivo embaixo. 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 Algumas áreas acabam ficando não tão boas de iluminação, por exemplo, essas áreas mais residenciais fica parecendo que tem poucos postes na localidade, parece que tem pouca iluminação também nas ruas em si, tá vendo? Pior que o autogênio ainda não tem um autogênio brasileiro, então fica essa coisa um pouco artificial. A CIDADE NO BRASIL Piorgões a 23 de maio que começa aqui, não é isso? Do lado de Piorgões. E ali a Avenida dos Bandeirantes bem movimentada também. O cenário de Congonhas está totalmente original, não tem nenhuma alteração ainda, nenhum ADD1 ainda, não coloquei nada ainda por enquanto. Inclusive dá pra ver que ela está com essas duas de alta tensão aqui que estão bem ruins aqui atrapalhando. A CIDADE NO BRASIL